MÚSICA 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 FU MÚSICA Mni ... ... não, Deus pegou que ele se torne então não 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 conseguirem fazer... É isso aí. Agora vamos... Estamos começando a fazer... Ais eis... Um... 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 um na na douche gravam um que me ajudou seu irmão aí randem apriam no na rio amala bispo as atalha apri saib da reunião ele é repete o tempo de uma vez passada a ver uma vez você embe a ver aryam al aviso wasa til apri saib da reunião na red-não rari que a amador não 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 é O que eu quero dizer? Eu tenho um garoto, me amando, e a minha vida, que eu faço assim, eu tenho abisváso. Isso é uma vez abisváso, isso eu vou ver se não. Você não tem a organização? Você não tem a organização? Você não tem que ter abisváso. Você não sabe se não se não. Você não sabe se não. Você não tem que ter abisváso. Você não tem nada aqui. Conta-O o atingale real. É isso aí, está bom. Eles estão cáilsourados. Eles estão noornsatellis. Eles Ghosts estão no caminho, a Cintura de Deus da Cintura É um agora um você e o Se ler, seije. Se inscrever no canal. Os abroaa no canal. Os abroa no canal. Se inscrever no canal. é claro que se torna a ver o que se torna o que se torna o que se torna o que se torna Vá-se com os vejam, estão vendo o vídeo, e vai nos dar um pouco. Então, você também vê que vocês estão lá, os filhos também estão lá. A primeira vez, a parte de frente, o avizuato, o avizuato é isso. Mas, o avizuato é isso. Por exemplo, o avizuato é isso. o avizuato é isso. que é isso, há 3 mil anos. Você vê que você está aí. Você está aí. O avizuato, E aí, este sentido, que é legal deoriega, é muito próximo ao lado, Parana Ele vai receber Entre-pado specialmente Qualmente fica soけど Então vários É No aquilo Ele pode maravilha um 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 Se eles falam que eles falam. Se você falam que eles falam, que eles falam, se você procurar, você vai fazer isso? Eles falam, se você procurar, esses vídeos são 5 anos, os meus filhos são os filhos. Os filhos não estão em um filho, não estão em um filho. Não estão em um filho. Não entendi nada onde vem derronado, não entendi nada odeio dizem que nem os perdimento é Conhecimento, o espírito dele deve ter feito pelo espírito. Observem que vocês tentaram esse espírito, eles estavam decidindo entender, Amém. de mim. isso é um dos anos atrás de onde ocultá-se um assim que o mundo Esse é o que eu faço para procurar o um 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 a ser receso geral, esse é um dinheiro pra dizer que é um dinheiro para eles. Nále, cagando. Eu tenho um dinheiro, um, um dinheiro para poder. Um, mesmo que me diz aqui, um dinheiro para poder. Obrigado. Enquanto isso tudo isso é tudo natural! Nós temos a mesma coisa! Vamos falar com você, equanto vocês estão vindo para esses alunos! Eles estão vendondas a mesma coisa de cada um. Porque eles falam, um Não, não, não. Sabele o que você fala, veja, para você어야 a bíblia, você fala um livro, um livro, você quem saiu sobre isso, vocês não podem falar, você não vai falar, não vai falar, não? Não quero dizer sobre a humanidade. Não quero dizer sobre a humanidade. Não quero dizer sobre a humanidade. Tudo bem. Essa é a humanidade. Esse é uma coisa de incomais. Porém, me diz, não há problema. O que pensa emắcçar. Como fazer o que você está fazendo, sei. Vocês dizem sobre isso. Veda eu mostrei na implante a causa da vida. Dimento. Dimento e dificil. Dimento e tudo o somente. Isso tudo está levado. Dimento 60 anos. Quem pode fazer 30 anos. Cosse ele ou outro e o que quer falar. Uma pessoa se confronta. Essa é a palavra. É... Está vivando... Bom dia mesmo... É isso mesmo... Mja Department diz um abambuado... Olha aí... É isso primeiro que pergunta... Os vegas são dimensas... Era bem organizado... De acordo logo.. De acordo com o trabalho... Se Stark H skeptico... Adriano Anderson volta e a cima... Se Brigada, oculta... Você consegue pensar que o que é? Isso nada... Vede nenhuma... SerVI, provavelmente um vici... Está ver... είναι um tider um batre... Então mas... Olha... Onde passam? Onde passam? Ou não? Quem está saindo? Ou não, se está chegando? Ou não? Tudo em quando saindo? Ou não? Que é bem. Que você não faze isso? Ou não faze isso? Ou não faze isso? Ou não faze isso? Em conhecimento, vamos ver que vem! Eu falei, a galera é todo, o quê? AH! Eu não sei se深a, Ele podia desistirar. Overnight! Ele aconteceu. Se você coloca uma espécie de um garante de arrepos de um marim. E se você faz um mau o marim, se você não pode chegar, se você faz um grande interesse. Eu estou falando com uma espécie de um grande interesse. O meu marim, está a vida. Você está trabalhando em um larme, A parte do marim, não é outra. Você vai fazer um garante. Não me diz. Não te esqueça, não te esqueça. Mas该 dizia que vai dar um quedou agora. E tipo de coisa que vai fazer esta recebe. E tipo por isso? Aham! Do que se tiver lua? Como você vai ficar. Aham! Aham que as pessoas não têm encontrado. Aqui é que você pode falar. 'sis de gente? Aham! Então, eles falam, um primeiro para um guido sobre isso. Como pujanhar em umьте ouro do que se levantar contra o guido. Sim, tem qualquer coisa. Não tem alguma coisa. Você sabe o que está falando? Não tem que volar. Não tem que volar. E aí? O que é? na fãeloship irikinho lá e treba erikinho final final amasana namar battele conta nambikimu de o peri no urdi ai patriconder po mahil cristo vended a till pangul olai irupom ar battele a arm chila da patriconder nila kadasi veriko pangul olai iripeer kadasi veriko patriconder lana and the polo tenum ouro grande de santa padeo de lei namak kathar vai E aí E aí o que é? a adil privacy por amul por ar lendo parqueiro na casa e de nada a privacidade mo de ler angirica ra chadar na lia ila katar caiu tutta na lia katar o marandu pôr na lia katar o da vi saiyad na lia e de na la aviso a sat na lei privacidade por amul por nar aviso asat na lal aviso asat na lei privacidade por amul por ar aviso asanda aviso asat na lei privacidade por amul por não é, como se vocês chamem de vaga possível cada um ser vivo sem elas estavam no caso sejam emило que o mesmo que o mesmo que ela se está na direção está com uma altura de cento milh мужчins estados milha, uns milhavos milha, uns milhavos milha. de volta uma hora, você não virá muito embora, se você não virá? do que? 2 dias, quando você iria, iria em 2 dias, iria no dia, iria em dia, 10 mil, iria em 2 dias, iria em 2 dias, não 100 dias, não consegue, não consegue, poder iria em.. Hello. Eu digo que o vizuosa também é chamada de milagros. Eu vou te chamar de um vizuosa. Vizuosa é um adissão, que se chamar de milagros. Veja que o vizuosa é um adissão que chamar de milagros. E é um adissão que chamar de milagros. Vizuosa é um adissão que chamar de milagros. Por isso, o avishvá-se é um bom aviso de tudo. A gente tem um bom aviso. A gente tem um bom aviso. A gente tem um bom aviso. Para mim, eles têm um bom aviso. Jesus, que ele esteja na sua idade. Ele continua sim. Ele esta uma dor. Ele não precisa混ver. Ele continua a visuáso. Ele não importa se a vista ou a visuáso. De novo, você pode ir em frente ao vixuáso. Ele pode ir em frente ao vixuáso. Ele pode ir em frente ao vixuáso. A partir do que se devem fazer. Por isso que há a visuáso tem uma visuáso. A visuáso é uma visuáso. Ele Cristo é consciente. o melhor. O que as pessoas, elas anem broadènceram que não poder. Os prósados não vão dar, mas estão sendo credible. As pessoas têm performado, além da paz ou outra, jogo, masizadas, ele não vai ter seguinte a pessoa. Eu gosto de ver o que ele não vai ser. Me sou a avizuas. 2 são atos. Você vai aprender assim. Você vai se sentir igual a vida e duro. Você vai aprender assim. Eu vou aprender. da Maria era mendiga nada tudo 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 aDay tudo o passe awfully sem Não há nada, não há nada, não há nada. letra de nao letra de nao de arom nali apontado por agrede letra even a preacher gang and on a moña watch it was the organ nala de arom on a body nali over a parada privacy porquê do on a walk to them namo kundaira can walk at the time de alia elepo de la privacy que ongulil oruvano mada a de amal pinvangipono na conobro da bricca by and de rica cada um eppurei pute O que significa? . . . A gente já se tornou a vida, um, 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 Não, 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 não. Isisam nilam? Eles procuram os valer no tópico. Eles procuram os valer no tópico. Agora eles procuram, mas os valer no tópico, podem ser procurados. Não vamos cair em casa, vamos lá. Não vamos pra ela. Vocês são esse nome da ninguém. Vocês sabem que estão lá. Vocês vão estar lá. estão vindo no ar. Eles estão vivendo, de vida, um grande abraço empurra. Para o que você está lá, você está fazendo isso bem? Porque você está fazendo isso, não tem que te dar um grande ninho. Pela ver, ado's sobre24 trago no car could도 difumado but don't actually want to put a day and this was it were like a mo and elemente prévio c critical Allah Todos os Sachos têm que ver todos os templos. Dois orçamentos. Vocês viram que você estiver nos casas no Brasil. Temos que aí e o que existem com o margem? Hoje é para fazer isso. Nós começamos a fazer isso. Todos os ternos chegam? Nós já percebamos que não se aceram. Todos os sentidos. Todos os treves estão no Brasil. Todos os treves estão no Brasil. Quando eles estão em um todo lugar? Todos os teres alunos são no Brasil. E aí abissuasam Namibu, que voam tentar nos matar Deus. Não é cada uma vida de veneno está. Não é nada mais porque a gente conseguiu. Não é nada mais. Não é nada mais. A gente conseguiu que se acarne. Não estávilei a pode ir muito lindo quando negou quer dizer. 200 anos perigse você que você quer dizer .. Ele Maravilha! cy any namdo! ichi me dizia bora se na mania basta sunning warm reviewing Verde 19 você não queira terá fully vencendo aqui em dia Ruencia 2-», por hoje dizer aiu direitos da juga quem esta terão lista da parte do vídeo a глаза duas está feiramente e por aí você é possível Nafurda manoa por aí e vai mas dele Não entretem. Ele não vai mais ler. Ele não vê. Ele ainda não vê. Sobreleiro dói. Você vê como ItuhPro. Não lhes Doing onde vai. Fove na parte insensão então saiba a gente five, Como ela pode ir. Não importa o código. Não importa. Ele tem que pedir para votar. Ele está buraquana. Até inverted. Não sabemos se você não sabe se você não entende. Eu não sei. Eu quero dizer uma coisa que eu sou, é uma coisa que eu tenho. Eu quero dizer. Amém. 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 Amém.